Três noites, conexão, obscuro. Dark Moon, me leve ao escuro para que eu seja a luz. Dark Moon, conceda talentos a serem descobertos. Celebramos a deusa Lilith, Senhora do Caminho. Três noites, conexão, obscuro. Três noites, conexão, obscuro. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. Anão, me leve ao escuro para que eu seja a luz. O Pandem, me leve ao escuro para que eu seja a luz. Amém. 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 Amém.